O estádio Filipão foi palco para mais uma rodada da Série B do Campeonato Piauiense. Autos e Rássing fizeram um jogo bem disputado e com muitas faltas. Do lado de fora o técnico Nivaldo Lancuna orientava o time de autos, enquanto o mascote, o Jacaré, fazia a alegria da torcida. Já o Rássing da cidade de Água Branca teve que trocar o goleiro. Saiu machucado ainda no primeiro tempo. E foi no primeiro tempo que o gol saiu para o time do autos. Tiaguinho, cobrando falta, faz 1x0 para o time autoense. Depois do gol, o time do autos administrou a partida, enquanto o Rássing explorava os contra-ataques, até que o gol saiu. Depois da bobeira da defesa, Wildison bate e faz o gol de empate. Mas jogando em casa e com o apoio da torcida, autos volta a marcar. Depois da cobrança de escanteio, o zagueiro Luciano faz o segundo do time autoense. Ele faz e corre para o abraço. Alto estava sobrando no jogo e foi na cobrança de falta que pintou o terceiro gol. Com batata, ele bate sem chances de defesa para o goleiro do Rássing. Nossa equipe começou bem, né? Acho que no decorrer do jogo, o time dele também começou a chegar. Mas eu acho que o fato do caso influiu muito no apoio da nossa torcida. Graças a Deus, no final, conseguimos sair com resultado positivo. Depois da vitória por 3x1, o torcedor de autos sai do estádio feliz da vida. E o técnico Nivaldo Lancuna explica os motivos de ter tirado os dois atacantes do jogo. O atacante Cris e o atacante Rony. Para ele, ele trocou 6 por meia dúzia. Mas o resultado deu certo e o resultado foi positivo. A segunda divisão ainda está muito difícil. Então você tem que ter paciência. Às vezes você faz uma substituição. Hoje eu troquei 6 por meia dúzia, porque eu achei que os dois homens de frente não estavam nos seus melhores dias. Aí eu achei melhor botar um jogador rápido e um homem de área. Quando eu ia substituir para tirar para botar mais um atacante, o Itiaguinho machucou. Mas a equipe teve paciência, conseguiu chegar. E nós ganhamos, porque eu acho que merecemos. Ronaldo Silva, técnico do Rássing, reconheceu que seu time não esteve bem dentro de campo. O Autos superou a gente em todos os aspectos. Conseguiu controlar o jogo, conseguiu imprimir um ritmo forte. A gente não conseguiu criar a nossa oportunidade, não conseguiu a gente fazer nossas jogadas. E a gente tinha que cair de cabeça erguida. Perdemos uma batalha, mas a gente tem uma guerra pela frente. Não vamos aqui procurar culpados, porque todos nós somos culpados. E a derrota é minha, quando vencer é dos atletas.